Tipo, quando eu cheguei, era quase tudo mato, ainda não era sobra, não era tudo mato, né? E aí, meio que a galera dava um pouco mais de valor a alguns resultados, por exemplo, eu tenho foto no meu Instagram, eu só vou passar horas atrás da foto, cara, eu chorando, minha cara cheia, meu olho cheio d'água, assim, porque minha esposa foi competir, ela foi top 6 no ano de biquíni, uma categoria que tinha 30 meninas, hoje, que inclusive, a que ganhou na categoria, que foi a Kimi, a bota pro, já competiu o limpo e tal, ela continuou a carreira, minha esposa parou, e eu chorando, quando ela foi chamada em sexta, eu desesperado lá, chorando e tal, eu lembro ainda, ela, quando terminou o campeonato, no dia seguinte, ela passeou no evento, com o troféu de sexta e tal, aquilo ali, era orgulho, tá ligado? Pega um top 6 hoje no ano, pra você ver, o cara sai chutando um ato, mano, sai puto, sai puto, entendeu? E eu não vou nem botar sexta, botar quinto, que é o top 5 ali, né? Se o cara ficou em quinta, ele sai puto, nossa, que colocação bosta. Não, se o cara não ganha a categoria dele no amador, já não... É, mano, e aí, tipo, a galera parece que perdeu o feeling, perdeu a sensibilidade do que é a colocação, tá ligado? Se você não ganhar, não presta. Eu acho que os atletas, assim, o atleta, o próprio público, ele esquece de ver evolução no campeonato pro outro. Mano. Ele foca só no resultado, pô, não ganhei, beleza. Cara, mas há vários fatores que você não tem ganho, mas você tem que focar na sua evolução. É lógico, eu falo isso pra todas as minhas atletas, cara. E eu vou chegar num ponto muito crítico dessa história ainda. Eu sempre falo, para de se comparar com os outros, para de ligar se você ganhou ou se perdeu. Eu vou querer que você ganhe, eu vou fazer de tudo pra você ganhar. Mas se você não ganhar e tiver evoluído, pra mim tá massa, eu já tô muito feliz com isso. Então se você tem a plena consciência de que você entrou nesse campeonato aqui e tava melhor que no anterior, missão cumprida, o resto é lucro. Quando você começa a se agarrar a isso, quando o atleta começa a perceber que isso é de fato ser um atleta, e não pensar em ganhar no primeiro campeonato, não pensar em ser pró em um ano, não pensar em ir pro Olimpia em um ano, ele começa a entender que é uma coisa mais leve, mano, é uma coisa muito mais tranquila. Então, pô, não fui bem, mas caralho, evolui muito, ano que vem eu vou entrar melhor. No próximo campeonato, daqui a dois meses eu vou entrar muito melhor. E aí quando vai criando esse mindset, sabe, fica muito mais fácil, o atleta evolui muito mais, mano. Ele tem muito mais longevidade, porque, cara, a galera tá fudendo a saúde mental com besteira, velho. Eu tenho uma cliente que vai competir agora, vai estrear, ela é novinha e tal, e ela tava tendo crise de ansiedade porque não sabia se ia dar tempo de secar. Eu falei, se não der tempo de secar, vai pro próximo. Não é o último campeonato, não é a última chance da sua vida, não. Não tô entendendo porque você tá assim. Ela falou, não, você tem total razão, também não entendi. Eu falei, pô, relaxa, foca no teu chefe. Você tá, primeiro de tudo, você tá se comparando com atletas que tem de palco o que você tem de treino. É. Entendeu? Então, a gente tá buscando um físico distreante. Você não vai entrar com o físico da Maurinho, você não vai entrar com o físico da Isa agora. Relaxa, calma aí, né. Vamos com calma, um passo cada vez. Quando você passar quatro, cinco anos evoluindo, evoluindo, você vai ver como seu físico vai tá foda. Então, quando o atleta começa a pegar isso, eu venho batendo muito na cabeça das meninas atletas, sabe. Quando eu pego um, assim, porra, eu tô mal, fulana de tal, tá melhor. Eu falo, fulana de tal, cacete. Olha como é que você tava antes, olha como é que você tá agora. Foca nisso aqui, olha pra isso aqui. Isso é uma falta de respeito com o seu trabalho. Se você, por exemplo, você teve uma evolução da porra de um ano pro outro, de um campeonato pro outro. E aí você fica mal porque fulana de tal, aparentemente, tá melhor do que você. Você pegou um ano de hardworking e jogou no lixo. É uma falta de respeito com o trabalho que você fez, sabe. Então, os atletas, eles têm que começar a entender, mano, que tipo, não é fácil. Ah, fiquei no top 3, horrível. Não, ótimo. Maravilha. E se no próximo ficar no top 5, melhorou? Melhorou. Então, maravilha também. Vai seguindo dessa forma que a tua longevidade vai ser muito melhor. Você vai levar isso de uma maneira muito mais simples. E as coisas fluem muito melhor, mano. Você entra num campeonato mais tranquilo. Cara, pra quem compete, sabe muito bem do que eu tô falando. Estresse, nos últimos dias, pode destruir um físico assim, ó. Cortisol, sono. Destrói em minutos, mano. Em minutos. Eu já vi coisas assim de eu ver um atleta, horas depois, ele tá destruído. Destruído. Por conta de estresse, por conta de ansiedade. E quando você começa a trabalhar isso na sua cabeça, mano, você entra tranquilo. Vai lá, deita, fica suave. Pô, eu tô bem, fiz no trabalho. Vou lá mostrar se não der massa. No próximo eu venho aqui e mostro melhor. E vai melhorando. Pega todos os atletas que estão no topo. No high-end do negócio mesmo. Não, na olímpia. Vê se algum deles foi alguma coisa assim, tipo... Ah, peguei o pró, no ano seguinte, já ganhei. Todos eles têm uma gigantesca carreira, galgando posição, posição, ganhando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até chegar lá. Principalmente na Uber. Mano, tem atleta que passa 12 anos pra ter alguma coisa ali, entendeu? Exatamente. E você, em um ano, quer ser o fodão, o pico das galáxias? Nem o Nick Walker. Nem o Nick Walker. Não, é que assim, o Nick Walker compete há muito tempo. Pra muito ele apareceu do nada, mas o cara tá aí na... Ele tá, acho que desde 2003, se não me engano, competindo alguma coisa assim. 16 anos, né? Ele competiu, 17 anos ele competiu. Ele tá com isso. Ele tá, dá uns 10 anos que ele compete. Não, desde 2013. 2013. Se eu não me engano, tem uma foto que ele postou. Ano que vem vai fazer 10 anos. 2013, tem uma foto que ele postou. Tem quase 10 anos de competição. Não foi sair por aí. Então, tipo... Sabe um dos exemplos mais maravilhosos que tem pra isso que você tá falando? A Isa. A Isa veio aqui e falou assim, eu perdi... Fiquei em 11º, fiquei em 10º. Ela rodou o mundo competindo, perdendo, levando porrada. Naquele negócio que a gente... Na biquíni, a gente sabe que às vezes... Sem nem entender o porquê que ela perdeu. Em vez de ela desistir, desanimar. Ah, vou fazer o trânsito. Ela não parou até virar olímpica. Não para, porque ela gosta do processo, mano. Ela não gosta do troféu. Ela gosta do processo. E aí, quando você aprende a gostar do processo, fudeu. Para qualquer área na sua vida. E aí, ela entende que o caminho não é assim. Linha reta para o sucesso. É perde, 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 perde. E um dia... Pô, até o Coleman já ficou em último no limpa. Um dia. Imagina os mortais. Um dia você acerta lá, mano. E aí, tipo, quando a galera começa a entender que o processo aqui... Parece uma frasezinha clichê de efeito de bosta, mas... É verdade. É real, tá legal? A maioria das frases são clichês, porque de tanto falar, ficou clichê. Mas é porque... É verdade, mano. É aquilo ali que acontece mesmo. Se os atletas, eles focassem muito nessa questão de... Pô, eu vou entrar melhor, tô melhor, tô melhor. Mano, muita gente ia estar muito mais tranquilo. O meu TCC na faculdade, inclusive, foi sobre... Uma das questões, né? Foi sobre a autoavaliação física de pessoas que utilizavam esteroides e, tipo, o que a mídia e, enfim, a sociedade impõem em alguns públicos, né? E no uso também indiscriminado, no sentido de, tipo, não trocar seringa, compartilhar seringa, tá ligado? Tem, tem. Por incrível que pareça... Tem os cracudos. Tem, tem a galera no banheiro que compartilha seringa, mano. Eu conheço os caras que usam seringa até sair os números, né? Não, quando é isso, massa. Mas aí, nós dois... Você tá brincando. Não, eu conheço. É, existe. Eu falo massa porque eu vi coisas bizarras, mano. Então, o cara você mandou numa caixinha pra mim que ele aproveitava seringa. Eu falei, não, não é possível, mano. Eu conheço o cara que deixa os números sumir da seringa pra trocar, mano. Vai tomar no... É. Economiza um real. O cara usa mesmo a 30 por 7 pra puxar, tipo, quatro meses. É, é. E é centavos de economia. É centavos. Agora, tu imagina o cara que faz isso e compartilha seringa com um amigo. No meu TCC, eu fiz entrevista com a galera, como era online, totalmente. Sigilo. Sigilo. Eu não sabia quem tava me respondendo. Mano, tiveram uma galera que falou, eu já compartilhei. Nossa. Tipo, ali no banheiro da academia, só tem um. Ah, me dá essa porra aí mesmo, então. Tá ligado? E, enfim, não era bem isso o que eu ia falar. Mas, tem saído, inclusive, hoje eu tava lendo um artigo que saiu desse ano, da questão da saúde mental de pessoas que utilizam hormônios, né? Que o próprio uso de hormônios em si já prejudica. Já prejudica bastante essa auto-visualização que o cara tem. Ansiedade também. Ansiedade, aquela atitude mais agressiva, a própria depressão mesmo também. Então, tem, tipo, quem usa hormônios com frequência tem um pezinho lá dentro, já disso aí. Ah, mano, qualquer pessoa, tipo, nunca o cara vai se ver super bem. Tá aqui um exemplo maravilhoso, né? O Giga veio aqui no último episódio e falou que ele não sai de regata porque ele se acha pequeno. O Giga. Entendeu? É. Exatamente. Então, isso, e tipo, quando você começa a aprender sobre o processo, essas coisas, elas começam a ficar mais de boa. Tá ligado? Você começa a não ligar mais tanto pra isso. Você fica mais leve. Eu acho que não tem palavra melhor pra definir do que fica mais leve, o processo fica mais tranquilo. Porque o prazer tá em caminhar, mano. Tá em realmente subir do negócio, entendeu? O troféu vai vir, você vai guardar e vai pro próximo e é isso aí. Mas o prazer vem em caminhar. Inclusive o Wesley, que veio aqui, o psicólogo Wesley, é um lugar. Sim, sim. Pronto, eu acompanho ele já tem um tempo e ele fala muito, né? Pra gente, que existem alguns sistemas recompensadores que a gente deve fazer pra poder ter um pouquinho mais motivação e tudo mais, eu como faço terapia, então, meu psicólogo já fez isso comigo umas vezes, realmente funciona muito, nesse período que você tá um pouco mais desanimado, e ele sempre fala, nunca recompense o resultado, recompense o caminho. Eu não vou me, tipo, ah, eu vou vender um curso. Eu não vou me recompensar porque eu fiz 100 mil. Eu vou me recompensar porque eu fiz tudo direito, mano. Eu fiz tudo passo a passo direitinho, o resultado vai ser consequência daquilo que eu fiz, mas eu vou me recompensar porque eu cumpri todas as tarefas a serem feitas. Então a galera tem que começar a se recompensar e ter consciência disso, do caminho trilhado e não do troféu que tá guardado em casa. Mas é um troféu, pô. Aquilo ali não define tua vida. Aquilo ali não define nada do que você é. Mas você seguir o ano inteiro, tudo direitinho, ali define, né? Ali te define uma pessoa focada, te define uma pessoa que passa por cima das dificuldades e aprende. Não vou falar que passa com tranquilidade, porque ninguém passa com tranquilidade, mas sai muito mais forte, sai aprendendo, se conhece mais, consegue entender melhor em momentos mais difíceis, se eu fizer dessa maneira aqui, eu consigo seguir pelo menos 95%. Mas eu vou, eu continuo indo, entendeu? Então, acho que ficaria muito mais leve se a galera começasse a entender que, mano, não é sobre ganhar, é sobre melhorar. É bodybuilding, é construção do corpo. Não é ganho do campeonato, é melhore, continue melhorando. E uma hora, inevitavelmente, isso vai acontecer, velho. Cedo ou tarde, inevitavelmente. Se você todo campeonato estiver melhor, inevitavelmente, você vai ganhar. Alguma hora, você vai sacar. Alguma hora, isso é fato. Não tem como negar. Sim, sim, sim. O importante é não parar de evoluir. Não parar, mano. Não parar. Entendeu? E se comparar menos, né? Eu sei que é impossível não se comparar. É, principalmente com as partes de comparação, mas... É, não dá. E às vezes, assim, se você consegue levar isso de uma maneira ok, por exemplo, pô, vou me comparar com o cara, vou botar aqui uma foto lado a lado. O cara tá com as costas melhores do caminho, vou trabalhar mais pra ele não me bater nisso. Massa, aí tudo bem. Mas a partir do momento que você se compara pra se autoflagelar, aí, pô, para. Para, larga o Instagram, mano. Não fica se comparando, pô, o cara tá melhor do que eu, vai ganhar de mim. Você tem que usar essas coisas como combustível pra trabalhar mais, entendeu? Sim, mas de comparação às vezes também, Rai, por exemplo, eu vejo atleta que fala assim, ah, mas eu tô muito longe do físico da fulana. Mas a fulana, a vida dela é treinar, comer e dormir. E há 10 anos ela faz isso. Você é mãe de 3, tem 2 empregos, consegue treinar 3 vezes na semana, não tem dinheiro pra jogar, não tem dinheiro... Não dá pra comparar. Não dá, não dá. Tipo, a rotina até, com a atleta também isso acontece muito, puta, mas o fulano, pô, o fulano consegue treinar 2 vezes por dia, consegue tomar 12 vezes por dia. Sem gastar 1 real pra fazer isso. Ganha dinheiro pra treinar, ganha dinheiro pra comer, não paga mais não. E ganha grana pra fazer isso, né? Não dá pra comparar, cara. Não tem como, né, mano? É, realidades distintas, né, mano? Completamente, isso impactou completamente no fulano. E isso você tá falando considerando duas genéticas ótimas. Sim, exatamente. E às vezes é que assim, você não nasceu pra fazer isso igual a cara nasceu, cara. E quando ainda tem esse fator. Que assim, se você parar pra pensar, todos esses caras que ganham, quando eu falo caras, todos os indivíduos, tanto homens quanto mulheres, que ganham pra fazer isso, são pessoas que têm genética boa, mano. Exatamente. Eles não estão lá por acaso, entendeu? Pode não ser a melhor genética do mundo, pode, logicamente, que tem o esforço. Mas tem uma genética diferenciada. É uma pessoa, sim, que tá fora da turma. Não é normal, entendeu? Não é aquele 75% normal da humanidade. É o 5% que sobra, entendeu? Por mais que... E desses 5% tem vários níveis. Tem o cara que é 0,001%, que não tem ninguém igual a ele, tipo o Ronny Collum. E tem a galera que tá ali, uns 3% é igual, entendeu? Então tem vários espectros ali, né? Mas, mano, é foda. A galera começa a se comparar e se perde, né? Você se desanima, fica triste, o cortisol sobe, fica ansioso, caga a dieta, não consegue treinar. Aí pode, né? Você já atendeu bastante homem também, né? Já, antigamente eu atendi. Hoje eu ainda tenho alguns, né? A galera que eu atendi antigamente, eu quis manter e tal. Essa ansiedade por resultado, essa apreensão, você acha que é mais comum entre as mulheres ou os homens? Cara, como eu trabalho muito mais com mulheres, então a proporção acaba ficando monstruosamente maior para as mulheres, né? Mas assim, avaliando caso por caso, mentalmente aqui, acredito que seja quase que igual, cara. É, parece que o homem também fica nessa... É, o homem também fica nessa noia, sabe? E eu quando era atleta também ficava, sim, entendeu? Inclusive hoje, eu estava até pensando esses dias, que talvez se eu tivesse sido um atleta um pouco mais calmo, um pouco menos ansioso, que entendesse que era um processo, e eu vou assumir uma parada aqui que eu tenho certeza que é o que acontece com todo mundo. Se o meu ego fosse mais baixo, se eu tivesse um ego mais reprimido, porque isso é ego, mano, não tem outra coisa. Eu teria tido uma carreira melhor como atleta, sabe? Eu teria tido um desenvolvimento melhor como atleta. Apesar de que eu acho que não continuaria, porque enfim, eu tive que escolher um lado, né? Sim, sim, sim. Meu último campeonato foi em 2017, foi um estadual, e aí eu estava acompanhando 16 atletas, se não me engano. Eram 14 ali comigo e mais dois em outro estado, além de mim. E no backstage, no backstage eu estava ali e pensei, é a última vez que eu faço essa porra, mano, não tem como. Eu tenho que prestar atenção, ou em mim ou neles, entendeu? Chegou um momento que os caras vinham e me perguntavam, eu falei, galera, é o seguinte, o protocolo está na mão de todo mundo, eu preciso descansar agora, eu preciso ficar calmo, porque eu já já vou subir. Então, me esqueçam aí por uma horinha. Fingiu que eu não existo por uma horinha. E aí, naquele ponto, eu falei, se eu quiser ser um cara foda como coach, eu vou ter que largar isso aqui, não vai ter como. Eu vou ter que escolher. 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 E aí